Olá, tudo bem com vocês? Espero muito que sim! Esse é o canal Dona Gina e hoje nós vamos fazer a decoração de um bolo de três andares no tema Cinderela. Eu vou começar pelo bolo maior que mede 25 cm de diâmetro por 10 cm de altura. Eu tingi o chantininho com o azul anis. Esse bolo maior, o azul está num tom mais forte, não chega a ser um tom forte, mas ele está mais escuro que o restante do bolo. E assim ficou pronto. Agora, eu começo alisando a lateral. Música... 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 Essa base aí, ela mede 30 cm de diâmetro, mas para esse tamanho de bolo, o ideal deveria ser de 35 cm para sobrar uma borda maior, até para o transporte mesmo. Música... Agora, eu vou usar a espátula de textura. Música... Música... E aí Agora eu vou fazer um movimento em espiral com a colher de chá Nem precisaria ir até o centro Agora eu vou começar o bolo do meio Esse bolo aí mede 20 cm de diâmetro E ele ficou bem alto, ele ficou com 13 cm de altura O recheio é brigadeiro e brigadeiro de ninho A massa é pão de ló Porque é a massa que eu uso para os bolos de chantininho Já tem um vídeo aqui no canal Onde eu ensino a fazer a massa E também tem um vídeo do chantininho Estou fazendo a pré-camada Só para conter as migalhas E aí E aí E aí Agora eu vou atingir o chantininho Com o mesmo corante azul, anis Só que aí eu fiz um tom mais claro que o bolo maior E aí E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto